Esse exercício de contorno puro não é um exercício de iniciante, é um exercício, entendeu? Você vai fazendo aquilo cada vez melhor, como pode você faz, mas não é uma coisa de iniciante. Muita coisa no desenho não é assim que funciona. Por exemplo, você vai fazer uma sessão de desenho com modelo vivo, não interessa quem já desenha há 30 anos, 40 anos, e quem está começando a estar no primeiro dia. É a experiência de cada um naquele momento, né? E o que importa é mais é passar pela experiência. E o que é importante, o que vai fazer a diferença do seu resultado de arte não é necessariamente o tempo que você já faz isso, mas justamente de você conseguir pensar com mais exatidão essas coisas, né? As propostas. Às vezes uma pessoa que ela está muito sincera, é muito ali, mesmo que não tenha muita experiência com isso, ela consegue. Qualquer ser humano consegue fazer uma arte artística, com valor de arte mesmo. Desde que se aventure para isso, entendeu? Não entende quando eu digo isso? Isso é importante, porque isso não tem a ver com necessariamente você achar que você está pronto, ou enfim. É mais isso. A arte, ela é um instinto, ela é algo disponível para os seres humanos. Então, tchau. Obrigado.